Música A comunidade de Vila Campos, no interior do município de Itapejara, no norte do Rio Grande do Sul, descobriu no associativismo uma maneira de enfrentar as sucessivas crises na agricultura e aumentar a renda do trabalho no campo. Foi lá no ano de 1991, quando 18 famílias criaram a Coopervita, a cooperativa de produção agropecuária, terra e vida. A cooperativa ocupa uma área de 4 hectares cedidos em comodato por um dos associados. Aqui os agricultores desenvolvem atividades coletivas em produção ecológica. A agroindústria de doces e conservas e suínocultura. O uso de máquinas e equipamentos utilizados nas lavouras de cada um deles também é compartilhado. Mas os agricultores aqui de Vila Campos não pararam por aí. Em 2006, eles perceberam uma nova oportunidade de aumentar a renda das famílias com um sistema alternativo de produção de frango de corte. Cada família produz uma média de 1.500 aves por lote. Os frangos coloridos, os coloniais, são abatidos com 85 dias de idade. Já os frangos brancos são abatidos com 54 dias, 12 dias a mais que os frangos criados no sistema industrial. Essa diferença na idade significa abater aves com um peso maior, que nos dois casos fica próximo dos 3 quilos, e garante uma carne com características e sabor diferenciados. Mas para atender esses consumidores específicos, os chamados nichos de mercado, é preciso se organizar. Os produtores têm que planejar corretamente as atividades, implementar programas de biosseguridade adequados, utilizar linhagens que atendam à expectativa do produto a ser comercializado, fornecer manejo e instalações apropriados, e um programa de alimentação que permita explorar ao máximo o potencial genético da linhagem. É aí que entra a ajuda da Embrapa Suínos e Aves. A avicultura alternativa pode ser uma boa fonte de renda. Em Vila Campos, no interior de Tapejara, no Rio Grande do Sul, dezenas de famílias de agricultores reunidos em uma cooperativa têm conseguido ganhar um bom dinheiro com a criação dos frangos neste sistema. A produção é vendida para mercados de Tapejara e cidades próximas. A primeira coisa que os agricultores que querem investir neste tipo de negócio precisam saber é como torná-lo viável. E para isso, é preciso se organizar. No caso dos agricultores de Tapejara, da compra dos pintos e dos insumos até a venda dos frangos, tudo é feito de forma conjunta, diminuindo assim os custos. Com o mesmo objetivo, eles usam mão de obra familiar. O abate é feito em abatedouro próprio, com inspeção municipal. O objetivo agora é conseguir a inspeção federal do SUASA, o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, para atender todo o Rio Grande do Sul e, quem sabe, até outros estados. Na administração de uma propriedade, os custos de produção são muito importantes. São os custos que indicam se o produtor está eficiente na atividade. Em uma análise de curto prazo, este custo de produção é representado pela soma das despesas do negócio. Resumidamente, pode-se dizer que a rentabilidade do produtor irá depender de diversos fatores, como a eficiência alimentar, o peso de abate, o preço dos insumos e a venda da produção. Mas a principal preocupação é com a ração. A alimentação das aves corresponde a até 70% dos custos de produção. Se a intenção é a produção comercial de frangos coloniais, o conselho é que todos os produtores se unam. Desta forma, fica mais fácil ter uma maior escala de produção e os custos são diluídos entre todos, aumentando as chances de sucesso do negócio. Mas não basta apenas saber o que se vai produzir. O planejamento adequado é um ponto-chave para o produtor obter sucesso no negócio. O sistema de avicultura alternativa proposto pela Embrapa pode ser aplicado em todo o país. E por se tratar de um sistema de produção, qualquer época do ano é indicada para se começar o trabalho. A CIDADE NO BRASIL